O Lula já falou merda também. Já vi uns vídeos do Lula falando umas merda absurdas também. Eu não defendo as merda que o Lula fala, não. Mas você tá falando que um tem que ser preso e o outro não? Ou um tem que ser punido pra caralho e o outro não? Porque quando o Lula falou que se for bater em mulher, bate fora de casa, não bate... Ele falou isso. Eu não vi ele falar isso. Mas tem vídeo. Se ele falou isso, eu acho lamentável. Então, mas é isso. Se ele falou isso, não tô aqui pra defender esse machismo, não. Se ele falou isso, é lamentável. Sim, mas também não acho que ele tinha que ser preso por ter falado isso ou nada. Agora, você pega, por exemplo, o governo Lula, os avanços em matéria de instituições voltadas à proteção das mulheres, por exemplo, do governo Lula, o que o Bolsonaro fez com essas instituições. Bom, ele deu auxílio pra mulheres, assim, né? A maior parte das... Porra, isso aí é uma prática desde o Fernando Henrique, porra, entendeu? Pô, mas ele expandiu pra caralho, né? Ele expandiu pra cacete isso. Primeiro que o Bolsonaro, ele queria... O primeiro auxílio emergencial seria de 50 reais, segundo o Paulo Guedes. Aham? É. Não era 200? 50. Depois chegou na Câmara a 200. E na Câmara... Na Câmara... Ou seja... Aumentou pra 400. Pra 600. 600. Pra 600. A Câmara aumentou pra 600. Não foi o Bolsonaro. O original era 50 reais. Entendeu? Sim, 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 sim. Mas ele censurou. Foi legal que ele tenha feito... Mas tudo bem. Não, não foi... Não, quem fez seu Congresso... Porque é verdade, Lula e Bolsonaro, pra mim, eles são só mantendo o Brasil na estagnação política. Não, cara. A gente precisa de sangue novo, coisas novas mudando, mudança de poder, assim... É, é... Colocar sempre as mesmas pessoas no poder sempre é uma... Mas é o seguinte, a questão não é o Lula. Eu não gosto disso. Primeiro que não dá pra colocar no mesmo plano Lula e Bolsonaro. Eu queria que o Ciro ganhasse. Era melhor o Ciro ganhar, mano. Porque acabava com essa polarização de direita e esquerda e... Mas não é polarização. Dá uma mexida. Dá uma mexida nessa parada. Não é polarização. A questão não é polarização. A polarização é um problema. Não é um problema, mas... Que polariza não somos nós. Sim. Não somos nós que escolhemos o caminho da polarização. Foi eles que escolheram. Sim. Foram eles que escolheram. Isso é tática de guerra híbrida. A polarização é uma tática de guerra híbrida. Sabe? Mas o Lula polarizou muito. O Lula? Claro. Ele tinha um monte de discurso polarizador de eles contra eles. De nós contra eles. Cara, banqueiro ganhou dinheiro com o Lula pra cacete. Industrial ganhou dinheiro pra cacete com o Lula. Sim. Inclusive no governo Dilma teve uma isenção de 300 bilhões de reais. 500 bilhões de reais pra empresário. Sabe pra quê? Então. Pra depois eles recupor margem de lucro, né? Que foi o que aconteceu. E depois fazer aquela palhaçada lá do pato da Fiesp, né? Nós vamos pagar o pato da crise. É isso. Depois com 500 bilhões de reais no... Ou seja... É como que esses caras são mudança? Esses caras é a mesma coisa do jogo, cara. Cara, é... É a mesma coisa do jogo. É só... É um teatro macabro. Você pode não gostar do Lula. Tem que entender, olha... Eu não gosto de nenhum dos dois, cara. Não, eu sei. Mas pode falar o seguinte. Agora, você falar que o Lula e Bolsonaro estão... Não tem condições. Ah, eu acho que... Uma coisa você fala assim, olha... Vamos comparar Lula com o Fernando Henrique Cardoso. Porra, aí é uma comparação que vale a pena ser feita. Com o Bolsonaro, meu amigo. O cara que representa a morte. É... Sabe? Que ele... Ele em si... Ele é a representação mais cruel. É a face mais cruel da burguesia brasileira é o Bolsonaro. Porque eu também sou contra essa coisa de falar que o Bolsonaro é... Ele é louco. Ele é isso, cara. Quando você fala isso do Bolsonaro, que ele é louco, que ele é isso, ele é aquilo... Você está fazendo um serviço para ele. O Bolsonaro, ele é a cara de um projeto... De um projeto, né? Macabro das elites brasileiras. Que é o quê? E aí tem muito apoio popular também, né? Não, mas ele é a cara da burguesia brasileira, meu amigo. Dessa burguesia nojenta, que odeia pobre. Entendeu? Sabe? Que tem nojo de povo. Que é racista. Mas você acha que a burguesia é isso, meu? A brasileira? Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas o que é a burguesia? O cara que ganha 5 mil por mês? Não, estou falando que é banqueiro. Estou falando... Ah, essa minoria de 5 pessoas, 5 famílias. Ah, claro. Eles não têm o pobre. Não, agora, a classe média alta paulista, por exemplo, ela cultiva vários desses valores, cara. Entendeu? A classe média alta carioca cultiva vários desses valores. A minha classe média, ela é a que mais apoia o Lula aqui agora. A alta. Todos os filhos de rica apoiam o Lula. Ô, Monarque, se o... Boa parte da classe média alta... Pega as pesquisas aí de opinião e vê a faixa de renda, quem apoia o Bolsonaro e quem apoia o Lula. Fica muito claro ali, você vê quem é quem. Evidente que o Lula deve ganhar em todos os estamentos. Porque ele está quase... Já pode ganhar no primeiro turno. Mas o grosso do apoio do Bolsonaro é a classe média alta, cara. Entendeu? Não. O grosso do apoio do Bolsonaro é a classe média alta. Evidente que é muito popular também. Mas a classe média alta, ele disputa muito com o Lula. E essa classe média alta cultiva desses valores, cara. Pro-americano. Vocês não estão demonizando um pouco essa galera? Porque tem muita gente que é classe média alta. Não, cara. É que isso, pra mim, aumenta a polarização, entendeu? A gente tem que se unir. Parar de falar que essa classe é uma merda e ela está querendo fuder essa outra classe. Briga de classes. É isso. Não é uma divisão da sociedade essa parada? Primeiro que a sociedade funciona desse jeito. Primeiro que a luta de classe mudou da história. Então não fui eu que criei essa lei. A segunda coisa... Quem criou essa lei? Não. A sociedade em si, ela é movida por unidades de contrários. Não é uma... Ou seja, a luta de classe é parte da história. Tipo, que classe que eu sou? Depende da sua consciência. Como que você se enxerga? É só prática, né? Eu não enxergo em nenhuma classe. Eu não enxergo em nenhum indivíduo, tá ligado? É uma questão de... As minhas ideias, elas não se baseiam em um grupo, tá ligado? Elas se baseiam no que eu... É uma questão de consciência e uma questão de prática, entendeu? Eu, por exemplo, sou um professor universitário, que eu estou numa faixa de renda que me coloca na classe média. Só que eu penso e trabalho a partir da perspectiva de um trabalhador brasileiro, operário ou subempregado, e a partir de uma visão de um projeto nacional forte. Ou seja, eu me vejo como um intelectual orgânico, entre aspas, né? Da classe operária, dos trabalhadores, dos pobres, das mulheres, dos negros, e que pensa num país capaz de entregar carne, cerveja, picanha... Então, mas muitas pessoas podiam te colocar na classe alta aí e falar que você é um burguê safado. Não, pode falar. Mas o que vai... Mas não seria verdade, porque não é dividido por classe assim mesmo. O que vai determinar se eu sou ou não na hora da verdade... Não é sua classe. É a minha prática, velho. É exatamente isso que eu estou te falando. É a sua prática, não a sua classe. É a minha prática. Mas não é a sua classe. Então, o meu problema não é com elementos da burguesia brasileira. Não é esse meu problema. O meu problema é com o projeto político deles para o Brasil. E o Bolsonaro é parte do projeto político deles. Sim, mas eu sinto que a maioria dos brasileiros são apenas iludidos e usados como máxima de manobra. A maioria das pessoas que acreditam em qualquer político... Sim, sim, sim. É apenas um trouxa. O Bolsonaro, ele é homem do projeto desses caras. E não é um cara que saiu da toca, que chegou... Não, não é um outro site. Por que a Globo apoia o Lula pra caralho? Eu acho que a Globo não apoia o Lula. Apoia. Acontece que a Globo... Você vai falar pra mim, porra, a mídia é burguesa e ela não está com o Bolsonaro. A mídia é uma fração de classe no Brasil, tá? E somente parte dessa fração de classe é contra o Bolsonaro, que é a Globo. O recorde é contar com o Bolsonaro. Você vê uma série de... Tem o Estadão, tem o UOL, tem várias outras... Entendeu? Não é um bloco monolítico, entendeu? É praticamente. Mas agora, banqueiro, agronegócio... Os banqueiros não gostam, eles estão doando pro Lula pra caralho, os banqueiros. Não, tem o que eles doam pra todo mundo. Mas mais pro Lula, né? Não. Mas enfim, agronegócio, banqueiro, milícia, crime organizado. Cara, o Bolsonaro, ele é a cara desse projeto. Do crime organizado, eu discordo de você. Sabe, sabe. Só pra terminar meu raciocínio... Claro. Eu acho que essa coisa de falar que o Bolsonaro é louco... É não sei o quê... Esse cara, sabe... Nós estamos fazendo um favor pro Bolsonaro. Ele é a cara de um projeto político desse pessoal que eu falei. Ah, que milícia, crime, garimpe ilegal na Amazônia, sistema financeiro, agronegócio... Pra mim, o PCC tá com o Lula, cara, na minha opinião. Não, não. Primeiro que até o cara do PCC... O cara que estuda o PCC, que é contra o PT, ele falou que não existe nenhum indício disso. Tem um cara que estuda... Procurei. O homem que estuda o PCC é Lula. Ele fala isso. Não existe nenhum indício disso. De que o... De que o PT e o PCC têm relação. Isso é fake news, cara. Isso é uma fake news, assim, absurda. Eu não sei se é não, cara. Sabe? Pode ser que seja. Pode ser não, não vai. Eu acho que nós que trabalhamos com comunicação... Por exemplo, eu posso falar, por exemplo, que eu tô falando aqui pra você... Ó, o Bolsonaro, ele é a cara das elites, etc. Por quê? Porque eu vou pegar, por exemplo, o mapa das 500 maiores empresas do Brasil e vou ver a taxa de lucro delas. E eu vou ver que a taxa de lucro delas, ela só aumentou quando não era Bolsonaro. Tá? Então... Não era Lula também? Não. Era Bolsonaro, só que quando era Lula você tinha mobilidade social. Hoje você não tem mais. Você tem pessoas... Você tem uma parcela... Você tem indústria. Essa fração da burguesia, a manifração, que tá tendo lucros absurdos, principalmente o setor de serviços, que é o velho da Havan, esse pessoal aí, porque esse pessoal passou por um processo de fusões e aquisições muito grande no Brasil. Então, concentrou muito o capital, esse capital comercial, que é chamado, que é o velho da Havan, etc. Então, a taxa de lucro dele, se olhar pra cima, com a reforma trabalhista. O trabalho passou a ser desregulado. Então, a relação salário-PIB caiu absurdamente nos últimos 4, 5 anos. Ou seja, esse é o projeto, cara. Então, a partir dessa leitura aqui que eu faço aqui, que eu faço aqui, né? Eu falo, ó, o Bolsonaro é um homem desses caras aqui. Não é uma coisa... Então, nós que trabalhamos em comunicação, olha a diferença. Em comunicação, você é o comunicador, eu não sou tanto, mas você é mais do que eu. Eu tô trazendo um diagnóstico aqui de que o Bolsonaro é um homem desses caras. Baseado em quê? Baseado na base material deles e como a base material deles se expandiu durante o governo Bolsonaro. Legal. Então, eu trouxe aqui um dado coerente com o que eu tô falando. Quando você fala que o Lula, que o PCC apoia o Lula, você tem que trazer alguma evidência concreta disso, entendeu? Acho que nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala. Eu já vi uns vídeos dos bandidão falando assim, com o Lula era melhor, a gente já era tratado melhor, não sei o quê. Eu já vi umas paradas assim. Você sabe que na era da fake news, pode ser, pode... Eu acho que se o Lula fosse... Se existisse de fato o apoio desse pessoal Lula, isso estaria muito... Isso seria um escândalo absurdo. Se um sítio... Se um apartamento que ele nunca morou, nunca dormiu, nunca teve propriedade sobre ele, já virou um escândalo, o cara nunca dormiu no lugar, nunca assinou que era dono, nunca comprou, nunca vendeu, foi preso por causa desse negócio. Você imagine as relações do PT com o PCC, cara. Entendeu? Que seria muito fácil de se... Você acha que o PCC não tem conexões políticas? Não posso falar do que eu não conheço, cara. Mas é que tem coisas que são lógicas assim, tá ligado? Você acha que o PCC, com grana pra caralho, com um monte de serviço, um monte de empresa, ele não tem conexão política? Cara, é aí que tá a questão. Eu acho que tem, pode ser que tenha, mas eu não posso afirmar pra você que não. Se você falar pra mim assim, Elias, os maiores lobistas de armas e drogas, não sei o que e tal, estão no Congresso Nacional, eu posso falar categoricamente que sim. Evidentemente que os maiores traficantes, os maiores... Estão lá. Você acha que o PT não tinha uma conexãozinha com os caras também? Cara, eu não posso ser responsável politicamente, cara. É que meio... É que tipo... Eu acho que não. Ah, entendi, é...